Música Oi pessoal, seja muito bem vindo a este vídeo Pessoal, hoje vou mostrar, vou dar uma dica pra vocês de como editar um template Muito bom pra slide show e também pra introdução com estilo de casamento Entendeu? O template é pra edição a partir do After Effects CS6 ou superior No meu caso eu estou utilizando o After Effects CC 2017 Entendeu? Antes de iniciar e mostrar pra você Adquirei esse pacotão aqui de menu de DVD animado em After Effects Para encolho e também capas para impressão de capa de DVD Aqui é o menu kit Por que kit? São 18 kits Cada kit contém um menu editável semelhante a este aqui Animado para edição no After Effects E depois você vai editar, finalizar no encolho, fazer a alteração Vem o menu de DVD estático Você colocar no diretório do encolho já diretamente, sem edição É estático E vem uma arte para a capa, impressão da capa do box, na verdade do DVD E também uma arte para o disco do DVD Tá certo? A edição do menu de DVD animado é exclusivamente no After Effects A edição, você precisa fazer a edição do menu de DVD animado Eu já tenho um vídeo lá no canal mostrando Esse daqui Está vendo? Na verdade, é o terceiro vídeo que eu fiz O quarto, o terceiro ou quarto vídeo Esse aqui é do kit 1 Tá bom? Lembrando que você é com o kit completo Também já estou upando aqui os kits separados Se você precisa somente do kit 1 Vou deixar separado já Já estou upando Tanto é que o kit 1 já está disponível apenas individual Tá bom? Esse aqui E se inscreva no canal Foto em Branco Tutoriais Muitíssimo obrigado a você que se inscreveu Valeu mesmo, muitíssimo obrigado E obrigado a você que está vendo esse vídeo nesse momento Se possível, dê uma força aí Entendeu? Clicando em like Entendeu? Se inscrevendo no canal Compartilhando esse vídeo Porque está osso aqui no YouTube os vídeos Entendeu? Enfim Se inscrevam aí E também se inscreva no canal Foto em Branco O vídeo é um novo canal de estilo vlog que eu estou fazendo Tá bom? Vou falar sobre o Google AdSense Sobre a manutenção de impressores Algumas dicas de edição de áudio Algumas dicas de edição de vídeo Tá bom? Esse canal eu vou continuar mantendo aqui Para o template Se inscreva aqui E tem mais de 500 vídeos aqui para você Valeu? Esse aqui eu estava dizendo Eu já disse do menu de DVD animado Coleção completa do 1 ao 18 Adicando esse super pacotão 30 templates Editar para slideshow Tempo de casamento Ah, eu só esqueci de falar uma coisa Esse aqui eu envio É por download Tá bom? Você tem que ler todo o anúncio Verificar Sua banda Sua banda de internet Consegue baixar Todos esses arquivos São 500 MB Se você quiser receber por DVD Comprar através do outro link O mesmo esquema Esse aqui também Tem templates Slideshow Para edição no After Effects Envio por download E também tem a versão por DVD Também tem 400 templates Editável em PSD Para criação de postos Bande publicitário Como você pode ver aqui São altíssimas resolução De 300 DPI E é muito bom Você fazer Divulgação de eventos De shows Se você trabalha Sobre uma ação De camisetas E caneca Também é uma boa Você estampar Esses desenhos Coloca A pessoa O cliente Aqui O nome E no caso Camiseta e caneca Então divulgação De festas e eventos Como mostrado aqui Tá bom São 400 templates Estoupado no servidor Mega Também tem a versão Por DVD Tá bom E para finalizar Coleção Simplesse de volume 1 Ao 7 Envio por download Para Vinheta dos sonhos Para edição no Sony Vegas Também tem a versão Por DVD Se você trabalha Com edição de vídeo Ou quer trabalhar Edição de fotos ou vídeo Antes de comprar Qualquer template Dê uma olhada Onde está escrito Todos os templates Eu tenho certeza Que você vai encontrar Algo que possa te ajudar A incrementar O seu trabalho E claro Impressionar os seus clientes Tá bom Se você Já tem um trabalho Já Vai incrementar Se você está Pensando em começar Também você vai encontrar Bastante infográfico Também Transições Logos Motion título Introduções Light show Trailers Trailers sonoras E muitas Muitas coisas Que para edição de foto Para fazer máscara Para edição Colocar moldura Nas suas fotos Temos DG Introdução de futebol Introdução de jornalismo Enfim Muita coisa mesmo Arte para capa de DVD Rola até aqui embaixo Aqui Você vai ver Outras coisas aqui Tá certo Vou saltar logo Esse vídeo aqui Porque você Deu uma olhada Se você tiver interesse Deu uma olhada E certamente Você vai encontrar Alguma coisa Vamos lá para a área de enrolação E finalizar esse vídeo Bem O vídeo Na verdade Light show É esse aqui É lindíssimo É um tema Assim Voltado para o tema De casamento Que você pode ver Pode ser também Para a introdução Você pode ser Para a introdução Você pode colocar o nome Os créditos aqui Você que sabe Entendeu Ou então pode ser Para a área de show Lembrando que o áudio Não está incluso Na descrição do vídeo Lá no perfil Desculpa Na descrição do anúncio Lá no perfil Você vai encontrar um vídeo Com o áudio aqui Porém o áudio não está incluso Valeu Vamos lá então Para a finalidade de vídeo Para não ficar tão longo Eu já importei aqui minha foto Como eu sempre faço E vamos editar aqui Está vendo 01 Edit camps Somente aqui Imagem Música Não temos Se você tiver música Você adiciona Arrasta aqui Clica duas vezes Música Está vendo Arrasta No caso não está incluso Certo Então eu trabalho Somente imagem E o texto Está vendo Somente isso Abre aqui imagem Cena 1 A 11 Que representa As imagens Ou pode ser vídeo E o texto aqui Temos imagem 1 Ou texto 1 A 11 Também representa Cada imagem Está bom Então eu vou fazer Duas fotos aqui E fazer dois textos Finalizar Então vamos abrir aqui imagem Está bom Abriu aqui imagem Abriu em cena Clica duas vezes Pega nossa fotografia Ou vídeo Pode ser vídeo tranquilo Fica bacana E vamos arrastar Até aqui Certo Essa eu vou abrir Esse cálculo Minha imagem Baixa qualidade Pronto Somente isso Olha só Vamos abrir então agora A cena 2 Clica duas vezes Abriu Pega sua imagem Ou seu vídeo Pode ser imagem Estática Ou vídeo Está bom E vamos arrastar Até aqui Está certo Essa eu vou abrir a escala Entendeu Olha só O quanto é fácil Se você não trabalha Com edição Com After Effects Certamente você vai Também compreender Desde que você siga Esse vídeo O esquema desse vídeo Aqui Vai dar no mesmo Está certo Então vamos lá Por exemplo Sabendo que é dessa forma Eu vou minimizar Aqui a nossa fotografia Vamos passar para o texto Que já é a mesma coisa Minimizar Vamos abrir o texto Aqui O texto Mesmo esquema também Abril Cena 1 Texto 1 Clica duas vezes Escreve o nome que você quer Por exemplo O dia Do casamento Tá bom Escreve o que você quiser Aqui Olha só Por exemplo Hoje nós estamos em Abril 2017 Certo Vamos colocar aqui Por exemplo Foto em branco Tutoriais Foto em branco Apenas Só para você ver Que pode alterar Alterou Fechou Somente isso Não tem segredo nenhum Olha só Bacana Texto 2 Ocena 2 Texto 2 Clica duas vezes Mesmo esquema também Olha só Veja só Está vendo Beleza Somente isso Aí Feito de 1 a 11 Tanto as fotos Quanto os nossos textos Vamos clicar duas vezes Para selecionar Está selecionado aqui Final campo Está vendo Selecionado aqui também E vamos renderizar Renderizar É o mesmo esquema também Certo Seleciono aqui Final campo Online Composition Editor render aqui O control mais M Seleciono o formato De vídeo Recomendo para você Que time A escolha é sua Ok Clicando aqui Seleciono o diretório Onde vai salvar o seu vídeo Escreva o nome Você quiser Está bom Salvar E vai clicar Renderizar Ao clicar Renderizar No final Vai ficar semelhante A esse vídeo Que eu acabei de mostrar Para você Entendeu É um lendíssimo template Como você pode ver Em altíssimo resolução Em 1080p Tá bom E aqui Vai depender De sua configuração Vai demorar um pouquinho Mais ou menos Aqui está calculando 18 minutos Tá bom Mas vai depender De sua configuração E é isso daí Entendeu Finalizou Vai ficar semelhante Ao do vídeo Mostrado aqui na demo Tá certo Então pessoal Se inscreva no canal Hoje mesmo você está voltando Com um novo vídeo Tutorial E claro Um novo também Já estou upando aqui Valeu Se inscreva ali no canal Também Foto em branco Víde no canal De vlog Como eu mostrei Como eu disse para você Tá certo E adquira Já que nós estamos falando aqui De templates E slideshow Uma boa Você adquirir Esse menu de DVD Animado em After Effects Cujo alguns templates Já está exposto aqui no canal Em breve Vou estar fazendo Toda a coleção Do volume 1 Do kit 1 Ao 18 Valeu pessoal Um abraço Até já